Bom galera, já tinha postado alguns vídeos de gameplay, mas vou explicar como o Onciuma funciona. O Onciuma é um jogo de mundo aberto e nessa Season, é a segunda Season do jogo, e a galera tinha pedido mais PvP no jogo. Então, nessa segunda Season, eles inventaram uma formação de facção. Então, todo mundo que entra no jogo tem que escolher entre duas facções. Uma é a Rosetta e a outra é a Melflies, Myflies, como vocês queiram ler. Essa Season já está chegando no último dia, falta 20 horas para ela acabar, então ela já encerrou. A Guilda Malfaz ganhou de R$16.900 a R$2.600, da Guilda Rosetta. Então, eu participei da Guilda Malfaz, com a minha Guilda aí, foi vitória. Aqui é o ranking das três partes que teve nessa Season, né? Aqui o Alex ficou em primeiro, da Comeia Bem, que é da Comeia que eu sou. Aqui o Alex ficou em segundo, da Comeia Bem. O Ziz ficou em sexto, todo mundo aqui é da minha Comeia. E na última Season, que ainda não acabou, faltou 20 horas, o Ziz está em terceiro, o Alex em quinto. E assim por diante, dá para procurar aqui, ó, o Alphabravo em oitavo. Então, esses pontos são os pontos que contam para a facção. Essa disputa de facção, ela funciona da seguinte forma. Quando vocês apertam o M, vocês vão ver o mapa, né? E aí vocês clicam aqui, ó, em Energia Prismática. Essa Energia Prismática, por exemplo, aqui, significa onde vai ser disputada entre as duas facções o PvP. Então, toda vez que tiver essa fumacinha rosa no mapa, vai estar acontecendo duas coisas. Um, é porque droppou um Deviante no mapa e as duas facções têm que ir lá disputar, pegar esse Deviante. Depois que você pega esse Deviante, você fica marcado no mapa. Então, por exemplo, essa fumaça aqui, se por acaso alguém andar e você estiver com o Deviante, ela se mexe. Então, todos os jogadores conseguem ver essa fumaça, que é o Deviante que dá a premiação do ponto, que é a disputa. E aí você tem que pegar essa fumaça, levar a sua base para uma área PvP. Dá para você transportar a sua base sempre, né? Por exemplo, aqui eu estou com a minha aqui, ó, botei para transportar ela. Então, você pode transportar ela, colocar ela no local e aí você vai fazer a extração desse Deviante. E aí essa extração, ela demora algum tempo, os outros jogadores da facção rival vai vir contestar. Então, fica metade servidor para um lado, metade servidor para o outro. Aqui eu teleportei para um local PvP. Tem uma casa de evento ali, estou indo lá pegar ela. Está lá naquele ponto vermelho lá. Como está na final da Season e a discrepância de pontos está muito grande, provavelmente não deve ter muitos jogadores disputando muitos conteúdos. Porque praticamente a Season acabou, falta 20 horas e ela vai encerrar para começar uma nova Season, uma nova disputa. Existem dois tipos de sistema de jogo atualmente que envolvem o PvP no Once e Uma. Um é o Guilda vs. Guilda e o outro é esse de facção. Existe o terceiro modo PvE para quem curte, que é o modo só PvE, que não tem como você atirar no inimigo. É só matar boss, fazer dungeon, essas coisas. E os elementos de RPG estão nos itens, todos que você consegue usar. Itens que aumentam o seu ataque, seu dano. Itens que aumentam a sua redução. Itens que fazem você ficar invisível. Tem itens que vão amplificar seu pulo. Vários outros itens aí. Tem armadilhas, tem drone. Que você vai usar para ir para um combate PvP. Comida de HP. Várias paradas para te bufar. Todo mundo tem uma árvore individual de equipamentos. Você pode escolher tanto PvP como PvE. Normalmente eu sempre escolho os PvP. Vou escolher aqui. Esse aqui da redução de crítica. Uma vacina que eu vou lá e faço. Ah não, esse aqui é para botar no set. Meu set de armadura. As builds que você tem, elas todas são feitas com esquemas. Esses esquemas que são todas as armas. Por exemplo, aqui são três da mesma arma. Sendo que essa arma aqui tem uma habilidade, que é o recurso da arma. Bombardeiro. Aqui já tem na mosca. E assim vai, né? E aqui vai todas as habilidades, todas as armas que tem dentro do jogo. E você vai buildar da melhor forma. Da mesma forma que você vai buildar a armadura também. Aqui tem os itens raros. Todos eles têm uma habilidade. E aí você builda. E aí vai para o PvP com o seu set, né? Chega lá, vai ter os caras que vão ter o set counter seu. Vai ter os caras que vão ter o set mais frágil para você. E assim vai. Bom galera, então é isso. Está começando agora um novo modo, né? Um modo de inverno do Onseuma. Que vai ter biomas novos. Vai ter deviantes novos. Então, se você nunca jogou, pode experimentar. Vai ter mais um jogo, mais um modo novo agora no game. E lembrando sempre, o Onseuma está sempre trazendo atualizações. E moldando o jogo cada vez mais para o jeito que a galera quer. Resumidamente, esse é o seu 1. Agora eu vou deixar um pouco de gameplay para vocês. Beleza? É nóis. Próxima season começa já já. Então fica de olho aí. Essa aqui está se encerrando em 20 horas. Se quiser começar no começo com os outros jogadores e experimentar, fique à vontade. Vou falar uma coisinha. Já dominei duas seasons desse jogo. Estou sempre jogando em off. Essa season aqui eu trouxe mais um conteúdo ao vivo. Mas infelizmente, minha facção estompou. Então não teve muita graça, né? Mas vamos ver se na próxima aí fica mais disputado aí. Vocês vão ver como esse jogo é bom. Tamo junto. É nóis. Valeu. Pô, vamos na bagulha lá da mutação então. Logo no negócio vermelho. Tá ligado? Já, já, né? Pegar o negócio para purificar. Nós vamos lá atrás. Eu vou procurar PVP. Alguns centímetros depois. É subindo aí, ó. À esquerda aí. É play, é play. Inimigo, 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 inimigo. Aqui. Será que bateu no bicho ou no... Aqui ele foi, tá? Aqui é rápido, tá? Já chama os amigos já porque nós vamos matar mesmo. Aí, bate nele. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Já caiu, já. Que arma é essa? É uma Scar... Scar guitarra. Quando eu atiro, ela tá com a música. Tá aqui na minha frente. Tô escutando o som, mas não vejo. Ainda foi? Tem um carro aqui atrás. Tem outro carro aqui atrás. Quer suquinho? Deitei, deitei, deitei. Atrás, atrás, atrás de mim. Atrás de mim, da montanha. Grudado, grudado, grudado. Ok, um. Reaparecer. Ih, pior que eu vou voltar longe. Eu não fiz. Ah, não. Tem uma base aqui. A cidade é aqui pertinho. Cara, da onde que aqueles caras apareceu? É, tá aparecendo por um bato ali. O Kaique morreu. Ele tá indo na direção aqui, ó. Deve ter play pra cá. É inimigo aí no asfalto. Vindo aqui na direção. Dropou. Caiu. Vem tranquilo, vem tranquilo. Mas chama o bonde. Tô vendo na frente. Derrubou. Tem. Do outro lado da rua tem. Na negativa. Tomei. Do outro lado da rua. É... É... Quantos? Sobvio. Matei. Caralho. Aí meu cheater. Tá subindo aí de carro. Subiu aí de carro, Zizi. Esse carro é inimigo. Que passou do seu lado. Vou atrás dele. Preciso trocar esse mal. Aqui, 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 Zizi, 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 Zizi. Liga que eu mato andando aqui. Aqui. Vagabundo já tá já com... Camuflagem, mané. Caralho, tiro. Tiro tá vindo da onde? Da casa, da casa. Do cantina. Derru... Derrubei. O outro no final. Só paro que eu não matarei esse carro. Dois aqui atrás. Bem tranquilo. Ó, carro aqui embaixo, ó. Bem aqui na frente, ó. Bem aqui na negativa, ó. Vou pegar a moto bem aqui na frente. A negativa do asfalto. Ó, ele aqui. Atrás, atrás. Boa. Isso, vai se matar. Vai se matar. Nascer aqui vai tomar bala infinita. Nasceu. Vai pro outro lugar. Vem de outro lugar. Aqui não volta mais. Chama o bonde. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Não morreu, ó. Derrubou. Acho que já acabou já. Cadê, mano? A facção inimiga, velho. Os caras não vêm? Porra. Era pra estar uma pataria do caralho. Vou começar a farrar, ó. Eu vou pegar. Ah, desespero. bisca. Yeah. Dá. Yeah. B dominate, beca. Ya. Yeah. forra. Bye.